Oi! Vocês já devem ter percebido no último vídeo que eu tô de visual novo, mas no último vídeo eu só tinha cortado o cabelo. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o corte, sobre a nova cor e também vou mostrar alguns produtos que eu mais tenho gostado de usar no momento. E aí meus amores, tudo bem? Vocês tiveram um bom final de semana? Eu sou a Beca, pra quem não me conhece, se você é novo aqui no meu canal já se inscreve. Aqui eu falo sobre tudo relacionado ao universo feminino e também compartilho um pouco da minha vida com vocês. E hoje eu vim comentar sobre essa minha mudança. Já fazia uns, sei lá, 2, 3 anos, eu sou péssima com datas, que eu tava loira. E eu apesar de amar ser loira, eu acho que loira chama muito atenção, eu sou apaixonada por loiras. Eu amava a cor do meu cabelo, eu amava o tom loiro, eu tinha um cabelão comprido. Mesmo com essa paixão toda, eu tava enjoada. Já fazia, sei lá, uns 9 meses que eu tava querendo mudar. Mas eu ficava postergando justamente por essa paixão pelo loiro e pelo trabalho que dá pra chegar até esse tom. Então eu tinha muito medo de me arrepender, porque se eu quiser voltar naquele loiro, eu vou ter que começar tudo de novo e estraga muito o cabelo. Enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas eu pensei muito e cheguei à conclusão que eu realmente queria mudar. Eu acho que eu tenho mudado tanta coisa na minha vida, né? Por que não dar uma repaginada no visual? E aí eu pensei, eu vou aproveitar essa tendência dos cabelos um pouco mais curtos, pra dar também uma encurtada no meu, tirar também aquela parte toda estragada. E mais pra frente eu deixo crescer de novo. Eu ainda tenho vontade de deixar o cabelo bem compridão, assim, sabe? Bem na cintura. Mas vou esperar mais um pouco pra isso acontecer. Bom, decidi que queria cortar, fui lá, cortei. Mudamos! A gente mudou o corte pro long bobby, mas a Becca tem muito cabelo, então eu não fiz camadas com muita leveza, pra facilitar o dia a dia, pra usar o cabelo tanto liso como ondulado. Mudou bastante o comprimento, mas manteve abaixo do ombro, pra facilitar o dia a dia, pra conseguir arrumar o cabelo sozinha. E decidi também que queria mudar a cor, e aí foi aquela indecisão, né? Que cor escolher? Confesso pra vocês que eu pensei de tudo, assim, pensei em ficar mega morena, pensei em ficar ruiva, pensei em N possibilidades. Mas aí, eu falei, puxa vida, outra coisa que tá super em alta, são os cabelos castanhos com bastante iluminado, né? E eu pensei, por que não, né? Assim, eu não tiro tanto, não tiro tudo do loiro. Claro que eu tô muito menos loira do que eu era, mas assim, ainda tem algum iluminado aqui, pra dar um tchan a mais. Vai ser uma mudança radical, porque eu tava tão loira que qualquer coisa que eu fizesse seria uma mudança. E eu vou ficar feliz, porque eu tô afim de mudar mesmo, então achava que essa era a hora, que esse era o momento, decidi a cor, pá, fui. Tamo aqui, gente. Né, Eide? Devagarzinho, vamos chegar lá, né? Quem agora tá cuidando do meu cabelo aqui em Campinas é a Eide, a Eide lá do Lelite. Lelite, pra quem é aqui de Campinas, com certeza conhece, porque é um salão, assim, mega famoso, muito bom, mega conhecido. E a Eide que tá cuidando do meu cabelo agora. A escolha do corte foi a seguinte, a gente optou por fazer um comprimento long bob, mas o corte não é exatamente um long bob, porque acho que o long bob, ele é mais curto atrás e mais comprido na frente. E o meu, ele não é reto, ele tá repicado, mas o comprimento é todo por igual, sabe? A frente tem o mesmo comprimento que a trás. E aí, outra mudança é que o meu cabelo antes também tava com corte reto, e já fazia muito tempo que eu tava usando assim. Então eu pedi pra Eide, pra ela dar uma repicada, e a Eide optou por fazer algumas camadas, não muitas, mas algumas camadas mais pro fim, assim, mais pras pontas, pra dar um pouco mais de leveza. A franja, a gente também deu uma encurtada, e esse foi o corte. Eu amei, achei que me deixou mais elegante, mais jovem. Enfim, acho que todo cabelo fica bonito se bem cuidado, se a gente arrumar. Mas eu tô amando o meu novo visual, eu já tinha esquecido como é prático ter cabelo curto, e eu tô adorando essa nova fase. A cor, a Eide fez uma cor única, digamos assim, porque ela misturou diversas tonalidades, pra dar essas nuances diferentes mesmo, no tom que eu escolhi. Então, é legal, porque não tem um número certo, assim, sabe? Apenas um que eu posso dizer pra vocês, foi esse que ela usou. A Eide, ela faz um trabalho bem, assim, personalizado. Então, você indo lá, ela vai dizer pra você o que vocês podem fazer, o que fica melhor em você, o que combina mais. Você também dá suas opiniões, mostra seus gostos, e vocês chegam à conclusão juntas. Então eu vou deixar os contatos do Lelite aqui no box de informações, pra vocês. gente, nossa, nem na minha melhor imaginação, que eu ficado tão como eu queria. E por fim, gente, nesse vídeo, eu queria mostrar também, alguns dos meus produtos preferidos pro cabelo no momento. Eu vario bastante os produtos, mas tem alguns que eu tô usando já tem um tempo, e tem sido bons pra mim. Então, acho que valia mostrar. Vou começar mostrando uma linha da Lovell, que eu recebi, que é a linha Liso Mágico. Então, eles me mandaram o shampoo hidratante, o condicionador hidratante, e também tem o fluido termoativo, que é esse aqui, ó. Bom, como o próprio nome diz, é uma linha hidratante. Eu indico pra quem tem cabelo um pouco danificado, quimicamente tratado, cabelos ressecados, porque esses produtos são bem potentes mesmo, e eles realmente prolongam o efeito liso. Hoje eu dei uma enroladinha com a chapinha, mas eu também tenho usado muito liso o cabelo. Na maioria do tempo, eu uso ele liso. Então, eu achei que realmente cumpre isso. O condicionador hidrata muito bem os fios, os fios ficam, sim, mais disciplinados. E esse fluido termoativo, ele é muito legal, porque ele é um multi... Um multi-produto, assim, sabe? Multi-funções. Ele ajuda o cabelo a secar mais rápido, ele diminui o frizz, Ele tem proteção térmica, ele ajuda a desembaraçar, dá brilho, enfim. Outro shampoo que eu queria indicar pra vocês, que também é muito bom, é o shampoo Brilho Extremo da Pantene. Esse shampoo, gente, ele é muito bom, porque ele faz uma limpeza mais profunda, assim, sabe? Por ele ser transparente, ele tira todas as impurezas e deixa os fios bem soltinhos. Às vezes, o shampoo muito leitoso, muito hidratante, deixa os fios um pouco pesados. Então, de vez em quando, é legal usar um shampoo mais purificante pra limpar mesmo, deixar os fios livres de peso mesmo, sabe? Livre de resíduos e pra que eles fiquem mais soltinhos. E os outros produtos que você colocar, o fio absorva melhor. Uma linha que eu também gosto muito é a linha Prolonga ao Liso, da Eudora Ciage. Essa é uma linha que é indicada também pra cabelos quimicamente modificados. Então, eu tenho coloração, eu tenho selagem, então eu sempre procuro usar esses produtos de restauração, de hidratação intensa, sabe? Pra recuperar mesmo um pouco do fio. Eu gosto muito dessa linha, o shampoo limpa muito bem, condicionador hidrata super. Eu tô usando, inclusive, o reparador de pontas dessa linha. Esse daqui é o Serum Reconstrutor de Fios. Ele tem óleo de argã. Ele é super bom, eu amo o reparador de pontas. É um produto que eu não vivo sem, gente. Esse daqui é levinho, mas ao mesmo tempo dá uma disciplinada, sabe? Deixa o cabelo mais sedoso, mais soltinho e com as pontas seladinhas também. Outra coisa que eu tenho procurado usar uma ou duas vezes por semana, é um produto de hidratação pros fios líquido. Então tem da Bepantol, enfim, de várias marcas. Mas essa daqui eu recebi da Probentol, eu não conhecia e tem sido muito bom. Ele é um hidratante líquido. Então quando eu lavo o cabelo, quando os fios ainda estão molhados, eu borrifo nos fios. É hidratação pura isso aqui. Então tem de diversas marcas. O que tem na fórmula desse é Despantenol e Maxil Complex. Ele é indicado pós-química e pós-teintura. Esse aqui, gente, eu recebi também. Quando chegou, achei a embalagem tão linda. Eu falei, puxa, eu preciso testar. É de uma marca que chama Eico. Eu não conhecia. E ele chama Desmaia Fios. Achei o nome muito legal. Ele promete hidratação imediata. E ele tem um blend, ou seja, uma mistura de óleos essenciais para todos os tipos de cabelo. Ele é uma máscara de ação rápida. Então você deixa um minutinho depois de usar o shampoo. Um minuto apenas. E ele deixa o cabelo realmente mega, mega, mega hidratado. Eu vou entrar no site deles, ver se eu acho onde vocês podem comprar. E eu deixo aqui pra vocês agora. Ou no box de informações. Mas esse condicionador é realmente muito bom. E por fim, gente, eu queria mostrar uma máscara de hidratação. Na verdade, todos os produtos dessa linha são maravilhosos. Que é a linha Terapia do Caviar, de Nativa Spa de Oboticário. Peguei a máscara, porque assim, realmente achei muito boa. Mas todos os produtos são incríveis. Shampoo, condicionador, o sérum, a pastinha, tudo. Levin, tudo ótimo. Então é uma linha de reparação também, de reconstrução. E eu também super indico. Aqui a gente tem produtos de várias faixas de preço, né? Desde uma mais cara, até uma mais popular. Esses têm sido os meus produtos preferidos no momento. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando os meus acessórios pra cuidar do cabelo. Meu secador, chapinha, babyliss, escovas que eu gosto, etc. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem esse vídeo. E obrigada por terem assistido. Me sigam em todas as redes sociais, pra vocês acompanharem o meu dia a dia e ficarem por dentro de todas as novidades. O batom que eu tô usando hoje também é da minha coleção com a Arela. Esse é o Ousadia e Alegria. Ele é um tom de laranja que fica muito legal, tanto pro calor quanto pro frio. Porque ele não é um laranja muito aberto. Então no verão, ele fica legal por ser laranja. E no frio, ele fica legal por ser um laranja um pouco mais fechado, não tão aceso. Que vocês encontram pra vender no site. E quem quiser comprar pessoalmente em Campinas comigo, também pode. Só que pra retirada pessoal, o valor é sempre integral, tá bom? Os descontos só valem pro e-commerce. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!